Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou começar a elaborar ou fazer aqui o que seria a mesa da máquina, onde vai ser a mesa de corte. Eu optei por fazer de madeira essa mesa, essa estrutura da mesa ali, já que se você fazer de madeira ela é mais flexível, eu digo assim flexível, na questão de alterações. Então quando é madeira você parafusa, desparafusa e aí vai, se você mudar de ideia em algum quesito, já que você opta por fazer de ferro, talvez seria a melhor opção para quem só quer fazer uma CNC e vai trabalhar só com cortes retos. Aí é um pouco mais complicado na questão de alterações. Então por isso eu estou optando por fazer de madeira, já que também uma das questões é aquela possibilidade que eu quero preservar esse vão aqui, para que tenha possibilidade de colocar materiais para trabalhar na vertical assim. Então eu posso, vou deixar o vão e tal, uma parte da mesa ela vai ser removível na eventual necessidade. Então eu posso colocar uma peça assim, para usinar a parte de cima e coisas do tipo. Eu não tenho segredo, eu só vou precisar abrir na medida certa que eu preciso aqui, que na verdade são 12 centímetros. Essa estrutura de baixo aqui, de sustentação, ela vai passar um pouquinho acima do pilobloque aqui, cerca de meio centímetro e por cima aqui vai a mesa de sacrifício, a tava de sacrifício, a área de trabalho ali, o material que vai ficar aqui e eu vou determinar esse pedaço que daqui da frente pode ser removível. Aí é aquela questão, se não for o suficiente, como é de madeira e tal, depois eu posso modificar de maneira bem simples. Acho que é isso. Então vamos lá, eu vou abrir isso daqui ali na serra circular e já vou começar a fazer a montagem dessa primeira estrutura. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.